Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 E ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. E ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. E ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. E ative o sininho. E ative o sininho. Aета! E ative o sininho. E ative o sininho. E aí E aí E aí E aí Ele deve AGREE. SINÃO! Não! Não. Não! 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 Já podemos dar um pouquinho. Não! E cedo ali. Vamos! 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 Vamos!